Boa tarde, né, em Guarani a gente fala em Andecarudio, e eu queria que a senhora falasse assim, seu nome em português, de qual aldeia, de qual etnia, e depois você fala na sua língua, dando mensagem para todos nós aqui, tá? Minha aldeia é, meu nome é, eu sou, pode falar sua língua, dando recado, em Lanhapim mesmo. Minha aldeia é só aqui. Então, aqui, temos meus pais. Então, aqui! Vamos, vamos para todos os dias. Vamos para todos os números que foram. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. 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 nos querem ser contados e fecharem, e nos estavam ouvindo as pessoas. No onde está o fogalho, onde está o fogalho, onde está o fogalho. Agora esse é o caminho que você dá para o que você tem e a smashede na carne. Você tem que ir para nós fora para casa e ir para casa. Nós somos garros. Nós somos garros de todos nós. Nós somos garros, e nós somos garros. E disse, ''Ei, carai, ele me o minha...'' ''Aurena te carai, ele me o...'' ''Que conuno carai, ele me o...'' ''Ei,inu,inu,inu,e...'' ''Me oi,inum,e...' ''Lei,in,um,e' Wasser'' ''Me,inu,inu,me...'' ''Catua,inu,p espacio'' ''Catua te é a a...'' ''Aна,inu,inu ti enu' me o si o me'' ''Catua'' Então, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Obrigado.